Atenção você, concurseiro, concurseira aí do outro lado, que se prepara para a Guarda Civil Municipal de Sumaré. Deixa o professor Angélica te fazer uma pergunta. Você está preparado para as questões que acontecerão na sua prova nesse final de semana? Não? Então eu quero te fazer um convite. Adquira o nosso combo de simulados, um material totalmente voltado para a sua aprovação. É isso mesmo. Questões, todas de acordo com a banca examinadora, que vão te auxiliar muito nessa reta final. Então não perca a oportunidade, tá? Clica no link que se encontra aqui e adquira o nosso combo de simulados. Oferta imperdível para você. Fala, meu povo! Sejam bem-vindos ao nosso Vale Tudo, para você que vai fazer a prova da GCM de Sumaré. Eu sou professora Maiara e vim trazer dicas de direito administrativo aí para a sua prova que está nas vésperas de acontecer. Primeiramente, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo, seu comentário. A gente está sempre trazendo esse tipo de conteúdo, revisão de vésperas de prova, dicas também, né? Sobre concursos específicos. Então se sua meta, se o seu objetivo é conseguir a aprovação nesse ano de 2024, tenho certeza que você não irá se arrepender de curtir aí o canal, tá? De acompanhar o canal, porque temos dicas dos diversos professores e das diversas matérias. Pessoal, você que irá fazer a prova aí da GCM de Sumaré, nós teremos correção da prova, tá? Então aí, no dia da prova, após a realização, assim que tivermos acesso às questões, teremos aqui no nosso canal também a correção da prova. Então, por isso, não deixe de se inscrever no canal. E além disso, se você tem interesse em adquirir nossos pacotes de simulado, tá? Reta final é super importante você trabalhar ali como se estivesse, né? No dia da prova, você vai calcular o tempo, se você quiser. Eu sempre recomendo, né? Fazer aí pelo menos dois a três simulados antes de uma prova, para que você sinta ali verdadeiramente como será no dia, tá? Então, treinem, treinem. Quem treina, gente, com certeza, larga na frente, tá? Então, se você tem interesse em adquirir nossos pacotes de simulado, chama o pessoal do atendimento, né? No link aqui que estará disponibilizado e adquira o seu, ok? Então, vamos começar aqui com direito administrativo, tá? Então, a gente vai falar aqui a respeito dos poderes administrativos, né? Que consta lá, a gente tem lá no conteúdo do seu edital, Estado, Governo, Administração Pública, a gente tem princípios, temos aí também os poderes administrativos, tá? Então, eu parto aí do pressuposto que você está dominando princípios, porque também é um tema que tem grande chance de vir, tá? Normalmente, a gente tem aí pelo menos uma questão a respeito do assunto princípios nas nossas provas de direito administrativo, e isso, né? Não sou eu que estou dizendo, mas sim as próprias estatísticas, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse tema aqui, que é um pouquinho mais milindroso do que os princípios, mas que também é muito cobrado em prova, tá? Então, vamos falar aqui dos poderes administrativos. O que que são, pessoal? Os poderes administrativos. Esses poderes, tá? Eles são instrumentos prerrogativas que a administração pública possui, porque a administração pública, ela tem, né, a supremacia, tá? Nós temos o princípio da supremacia do interesse público, em que a administração pública, ela goza de algumas prerrogativas que nós, enquanto particulares, não temos, tá? Então, por quê? Porque o objetivo da administração é sempre de atingir o interesse público, é sempre de beneficiar, né, toda a coletividade. Pra se valer, né, pra que isso, de fato, ocorra, é que nós temos aí os poderes administrativos. Esses poderes, né, eles são, na verdade, poderes deveres. Por quê? Aí já puxamos um gancho com outro princípio implícito, né, que é o da indisponibilidade do interesse público, que a administração, ela não pode abrir mão das suas prerrogativas, porque elas, né, são inerentes à administração, à coletividade, visando aí atingir o interesse público, tá? E esses poderes, eles não se confundem, né, com os poderes do Estado, né, legislativo, executivo e o judiciário, tá? Não são esses poderes aí da república, não. São poderes aí que são, na verdade, verdadeiros instrumentos pra que a administração pública alcance o interesse público. Então, como eu disse, né, não é mera liberdade, mas sim um poder dever e também são irrenunciáveis em face da indisponibilidade, né, do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, aqui, gente, o que vai embasar os poderes administrativos, vejam como, né, a nossa matéria, ela é interligada. O que vai embasar os poderes administrativos são os princípios da supremacia do interesse público e também da indisponibilidade do interesse público. E pra que não haja excesso, né, porque o excesso, né, de poder, ele é arbitrário, tá? Pra que não haja excesso, o exercício dos poderes está limitado em lei, tá? Então, a lei fala, né, a forma, ela disciplina a forma pela qual aqueles poderes serão exercidos. E caso haja excesso, né, o agente público, ele será responsabilizado, ele irá responder por esse excesso, né, no caso de eventual excesso. Nós temos, pessoal, o uso e o abuso de poder, tá? Então, aqui, quando, né, o exercício desses poderes, ele ultrapassar, né, o que a lei definiu, ele ultrapassa o caráter de instrumentalidade, ele é praticado além dos limites, né, previstos pela lei, nós teremos o abuso de poder, tá? E aí, né, é quando há uma extrapolação desse poder, nós teremos o abuso de poder. Então, o abuso de poder, ele é um gênero e ele comporta duas situações, tá? É excesso de poder ou desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Quando alguém atua fora dos limites de sua competência, a competência, ela também é determinada pela lei. Quando alguém atua fora dos limites de sua competência, esse indivíduo está agindo em excesso de poder, ele está cometendo abuso de poder na modalidade excesso de poder. Se, por outro lado, o indivíduo, ele pratica, né, ele está agindo ali dentro dos limites de sua competência, porém, ele age visando finalidade diversa do interesse público, ele está abusando do poder na modalidade desvio de poder ou também chamado de desvio de finalidade, beleza? Então, vamos exemplificar aqui para que fique mais claro, tá? Para que fique mais claro para a gente aqui, olha, Suponhamos, né, que a lei, algum agente público pratique um ato administrativo que a lei não determinou como sendo de sua competência. Ele vai além dos limites da sua competência, tá? E aí nós temos excesso de poder. Agora, vamos supor que nós temos, né, para cada ato administrativo, nós temos uma finalidade a ser perquerida, a ser alcançada. É, nas sanções, né, administrativas, nós temos a penalidade de demissão, tá? Temos de advertência, temos de suspensão. Se, se, né, alguém age, por exemplo, usando ali a remoção como forma de punir alguém, tá? Vejam, não temos remoção como penalidade, né? Se o superior hierárquico, ele remove alguém, mas porque é uma inimizade sua, porque ele não vai com a cara da pessoa, tá? E ele justifica aquela remoção com motivos inexistentes, com motivos falsos, o ato ele será nulo, porque ele está agindo com desvio de finalidade. A remoção, ela não tem caráter disciplinar, ela não tem caráter sancionatório. Por esse motivo, nós dizemos, né, que nesse exemplo haverá aí desvio de finalidade, beleza? Então, continuando aqui, ó. Excesso, né, para ficar mais claro para vocês, ó. O excesso de poder ocorre em casos nos quais a autoridade pública atua fora dos limites de sua competência, ou seja, exorbita ou extrapola a competência que lhe foi atribuída, praticando atos que não estão previamente estipulados por lei. O desvio de poder estará presente sempre que o agente do Estado praticar o ato, até mesmo dentro dos limites de sua competência. Então, veja, no desvio de poder, ele pode estar agindo dentro da sua competência, mas ele busca alcançar finalidade diversa do que a lei, né, previu, tá? Então, ele busca alcançar outra finalidade que não aquela prevista em lei. E aí nós temos, né, essa teoria chamada teoria dos motivos determinantes. Naquele exemplo que eu disse, por exemplo, ele vai lá e remove, né, o servidor, alegando que a outra repartição está com déficit de servidor, e esse servidor consegue demonstrar que aquilo era uma mentira, que aquele motivo, né, era falso, o ato vai ser anulado, porque ele é ilegal, tá? Então, né, quando a administração, ela indica um motivo para a prática do ato, ela está vinculada àquele motivo. Logo, se o motivo for inexistente, for falso, tá? O ato vai ser nulo, beleza? Agora falando dos poderes propriamente ditos, tá? Entrando aí já na parte de poderes propriamente ditos. Nós temos o poder vinculado e temos o poder discricionário, tá? O que vai, a diferença crucial entre esses dois poderes, basicamente, é o grau de liberdade conferido ao administrador público para a prática do ato, tá? No ato vinculado, a lei, ela traz de forma fechada, não deixa nenhuma margem de liberdade para que o gestor público pratique o ato, tá? Então, por exemplo, no caso da licença, seja licença para construir, seja licença para dirigir, os requisitos, né, casos sejam preenchidos, né, se você quer obter, por exemplo, uma licença para dirigir, habilitação de trânsito, você tem que ir lá, se meter, né, aos exames, às provas, fazer as aulas, tá? E ser aprovado em tudo. E aí, feito isso, a administração simplesmente não pode virar para você ao final e falar, olha, é, tudo bem, eu sei que você passou N tudo, mas eu não quero te dar, não. Ela não pode, porque não há discricionariedade, tá? Preencheu os requisitos, tá? Ela tem que conceder a licença. E assim é com a licença para construir. Ah, é preciso que o engenheiro seja responsável pela obra, é preciso, né, que tome as medidas de segurança em relação à segurança do trabalho. Foram cumpridas as exigências, a licença tem que ser concedida, não há margem de liberdade. Não há, gente, guardem esses termos, conveniência e oportunidade na prática do ato, tá? A lei determina como o ato deve ser feito sem deixar qualquer margem de liberdade. Já no poder discricionário, nós temos, né, a chamada discricionariedade. E essa discricionariedade, ela incide justamente nesses vetores, conveniência e oportunidade. Tem uma margem de liberdade do agente público com relação à conveniência e oportunidade da prática do ato. Por exemplo, é, quando a lei, ela estabelece lá, pra, é, o Estatuto do Servidor vem e fala, olha, pra determinada falta, considerada média, né, uma falta que não é grave, uma falta disciplinar média, nós teremos a penalidade de suspensão de 10 a 30 dias. Vejam, quem irá aplicar, né, essa sanção tem uma margem de liberdade que vai variar de 10 a 30 dias, né? Então, obviamente, que tudo tem que ser justificado, né, tudo tem que ser motivado, todo o ato administrativo, ele tem que ser motivado, a não ser os casos, né, por exemplo, a investidura em cargos de livre nomeação e livre exoneração, não precisa de motivar. Mas, em regra, os atos administrativos precisam ser motivados, tá? Então, é, uma vez, né, que há essa margem de liberdade, nós dizemos que o ato, ele é discricionário, tá? Assim também, gente, a autorização, né, pra veículo assino do peso permitido, permissão de uso de bem público. Às vezes, alguém tem o interesse de fazer, ali, o uso de um bem público. Ele pode preencher os requisitos e, ainda assim, a administração pública não lhe conceder essa permissão. Por quê? Porque é discricionário, tá? Ela vai analisar a conveniência e a oportunidade da concessão dessa permissão. Passando para o próximo poder, nós temos o poder hierárquico. Esse poder é que vai estruturar, escalonar, ali, né, os quadros da administração pública. Vai estabelecer as relações de subordinação e de hierarquia. Então, o poder hierárquico é que vai organizar os quadros da administração pública, tá? Então, aí, a gente tem alguns exemplos de consequências, né, do poder hierárquico. Por exemplo, da ordens, fiscalização do cumprimento, né, dessas ordens, dos atos praticados pelos subordinados, rever os atos que os subordinados praticaram, delegar e evocar funções, tá? Então, tudo isso é fruto do poder hierárquico. E o poder disciplinar, gente, ele decorre do poder hierárquico, tá? O poder disciplinar, ele é consequência aí do poder hierárquico. Então, se uma ordem foi dada a um subordinado, esse pratica o ato, né, de forma irregular, tá? Ele pode sofrer sanções. Vejam, ele cumpriu ali, né, uma ordem que faz parte do poder hierárquico, o poder disciplinar poderá incidir sobre ele. A vocação e delegação de competências. Quando a gente fala de poder hierárquico, quando a gente estuda poder hierárquico, dois temas, tá? Que estão relacionados a esse poder é justamente a vocação e delegação de competências. E isso cai bastante, bastante em prova. O que que seria a vocação? A vocação, ela não seria um superior hierárquico trazer para si, de forma temporária, de forma justificada, e desde que não se trate de competência exclusiva, uma competência do seu subordinado. Então, o superior, ele busca para si uma atribuição, uma competência que era de um subordinado seu, tá? Então, só pode haver a vocação do superior em relação ao subordinado. Já a delegação, não. A delegação é um superior hierárquico delegar uma atribuição sua para alguém de mesma hierarquia ou para alguém de hierarquia inferior, né, ou para um subordinado. E a delegação, ela difere da vocação porque ela não precisa ser temporária. Olha só, nós temos lá na administração pública federal que é função do presidente da república nomear os cargos públicos. É ele que vai investir, né, os aprovados em concurso, ele ir nomeando. Só que ele faz o quê? Ele delega isso para os seus ministros. Ele pode fazer isso, tá? E não precisa ser de forma temporária como ocorre na avocação, beleza? Então, ó, ela é uma extensão, tá? É uma ampliação, é uma ampliação aí de uma competência, tá? Aqui está falando, né, que é exercida de forma temporária mas não é igual à avocação, tá? Porque a avocação tem que ser justificada, ela tem que ser de forma temporária para determinado ato. Na delegação, não, tá? Na delegação, ela pode ser aí, vamos supor, durante todo o tempo que aquele ministro estiver, né? Porque a gente sabe que há uma dança das cadeiras ali, né? E pode mudar, tá? Então, se outro ministro vier ocupar, tem que ser feita uma nova delegação, né? No nome daquele novo ministro, beleza? Aqui, gente, a lei, ela não permite, ela não permite delegação de competência e nem a avocação nessas três situações, tá? Quando for, né, algum ato de competência exclusiva, porque somente aquela pessoa que pode praticar, já que a competência é exclusiva, decisão de recurso hierárquico e edição de atos normativos, tá? Então, nesses três casos, não é permitido, não é permitido delegação e nem avocação. Poder disciplinar. O poder disciplinar é a prerrogativa que a administração pública possui de aplicar sanções disciplinares, né? de punir, obviamente, que observando sempre o contraditório e ampla defesa, os agentes públicos e todos aqueles que possuem algum vínculo que façam com que esta pessoa se sujeite à disciplina administrativa. Então, o poder disciplinar, ele não recai somente sobre agentes públicos, mas também qualquer pessoa que tenha um vínculo específico com a administração pública. Então, exemplo, aluno de escola pública, ele tem um vínculo específico com a administração que faz com que ele se sujeite às normas, tá? E caso ele as descumpra, ele pode sofrer sanções disciplinares. Então, a gente tem suspensão, né? Temos até mesmo a expulsão de uma escola caso o aluno não cumpra as normas, tá? Então, isso é fruto do poder disciplinar. O preso que é mantido em custódia na unidade prisional, por que ele pode ser punido? Por que nós temos uma falta leve, falta média, falta grave e as penalidades? Fruto do poder disciplinar, ele está sob custódia da administração pública. Ele se sujeita à disciplina administrativa, tá? Então, não é somente os servidores públicos, mas todo aquele, né? Que tem um vínculo com a administração pública. Diferença entre o poder disciplinar e o poder de polícia, tá? O poder de polícia nós já vamos, né? Vê-lo aí logo, logo. Mas o poder de polícia, ele não exige um vínculo, tá? Um vínculo com a administração pública. Ele é geral, né? O poder disciplinar tem que ter um vínculo. Um vínculo específico que faça com que a pessoa, né? Se sujeite a essa disciplina administrativa. No poder de polícia, não, tá? No poder de polícia não precisa desse vínculo. Poder normativo. É também chamado, né? Como poder regulamentar. E esse poder, né? É o poder conferido ao chefe do poder executivo para que espessa, né? Decretos regulamentares visando fiel execução de uma lei, tá? Ele vai editar atos normativos ali visando dar fiel execução a uma lei, beleza? Então, o Estado, ele não vai inovar no ordenamento jurídico como ocorre, né? Quando nós temos uma nova lei. Não, ele somente vai regulamentar uma lei que já existe. Por isso que é chamado de poder normativo, né? Ou também aí de poder regulamentar. Agora, passando, né? Para o último poder e o mais importante dos poderes é o poder de polícia. Pessoal, aqui eu chamo a atenção de vocês, né? O que é esse poder de polícia? Não é a polícia órgão de segurança pública, para começar, tá? Esse poder de polícia é o poder de polícia administrativa. Não se confunde com as instituições de segurança pública, tá? Então, olha só, é uma prerrogativa que a administração, né? Que o Estado possui de limitar direitos individuais em prol do interesse coletivo, com base também na supremacia do interesse público. Então, a administração, porque ela vai lá e condiciona o exercício de determinado direito, limita ou restringe, visando proteger o interesse da coletividade, tá? O poder de polícia, o conceito dele é extraído do nosso Código Tributário Nacional. E diz o seguinte, ó, poder de polícia, define o poder de polícia como função da administração pública de limitar ou disciplinar direitos, regulando a prática de ato ou abstenção de fatos, em razão do interesse da coletividade, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, ao exercício de atividades econômicas que dependem de autorização e concessão, bem como os direitos individuais e coletivos. Então, por exemplo, né, através desse poder de polícia, é que um supermercado pode ter suas mercadorias recolhidas se ele estiver vendendo, né, mercadoria fora da data de validade. É por esse motivo que um restaurante pode ter suas portas abaixadas, ser lacrado ali, impedido de funcionar, caso ele não esteja cumprindo normas sanitárias, normas de higiene, colocando em risco a saúde da população, né, quando ele não as observa, tá? Então, é com base nesse poder, poder de polícia. Por esse motivo que a gente tem semáforos, aquelas barreiras eletrônicas, né, monitorando a velocidade na via pública, tá? Então, a gente tem uma limitação aí do exercício de direitos individuais em prol do interesse da coletividade. As características, né, o poder de polícia, ele vai incidir sobre os direitos, né, a liberdade, a propriedade, não retira o direito. Apenas vai dizer, né, a forma como esse direito, ele deverá ser exercido. Então, quando, né, determinados municípios, por exemplo, nós temos limitação de andares nas construções. Não pode ser acima de três pavimentos, não pode ser acima de quatro, né, enfim. Isso vai depender aí de cada localidade. Mas isso, essa limitação administrativa, ela é fruto do poder de polícia, tá? Então, o poder de polícia, ele pode ser praticado em três momentos, de forma preventiva, né, quando vai lá e coloca uma placa definindo que para aquela via pública não pode, né, a velocidade não pode ser superior a 60 km por hora. E aí ele vai ser fiscalizatório, né, quando coloca ali, né, ao mesmo tempo uma barreira eletrônica monitorando, né, se as pessoas estão, de fato, cumprindo a velocidade que foi estabelecida para aquela via. E caso haja o descumprimento, ele vai atuar de forma repressiva, penalizando, né, com a multa de trânsito, beleza? Nós temos o chamado ciclo do poder de polícia, tá? Então, esses ciclos, né, seriam ali as fases em que o poder de polícia, ele irá se desenvolver. Primeiro a gente tem a ordem de polícia, depois a gente tem o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e, por fim, a sanção de polícia. Vamos falar aqui de cada um deles. A ordem de polícia, gente, é a lei, tá? É o preceito legal ali que vai dar, que vai fundamentar a limitação estabelecida pelo poder de polícia. E demonstrando como aquela limitação impede, né, que o interesse público seja lesionado, tá? Então, a gente tem, como exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, que contém inúmeras normas, né, pra que a pessoa obtenha a CNH. O consentimento de polícia é o ato, né, administrativo que vai anuir com exercício de alguma atividade ou, né, uso de propriedade. E a gente tem, né, a licença, que eu já disse pra vocês, que ela é vinculada, né, ou seja, só lembrar lá do poder vinculado, não tem margem de liberdade, né? Uma vez que os requisitos foram preenchidos, a licença deve ser concedida. E temos a autorização que é fruto do poder discricionário, né? Ainda que os requisitos sejam preenchidos, a autorização pode ser negada. Ó, outro exemplo que eu utilizo sempre, né, pra deixar mais clara essa diferença. Exemplo, quem quer ter, né, uma arma de fogo, aposta de uma arma de fogo na sua residência, no seu local de trabalho, tem que preencher muitos requisitos, né? Juntar lá certidões, né, os antecedentes que são pedidos, fazer o psicotécnico, fazer lá a aula prática, enfim. E depois disso tudo, a administração, ela pode não conceder essa autorização pra ter a arma de fogo, tá? Então, veja aí a diferença, né? A diferença, a licença não. A licença, eu fui lá, fiz todos os exames, passei na prova lá, a prática, tenho que ter a minha habilitação, tá? A administração não pode negar. Agora, com a autorização, né, ela não possui aí, há essa discricionariedade, tá? Ela vai analisar a conveniência e a oportunidade dessa concessão. E aí, gente, a fiscalização de polícia é a verificação se as ordens, né, se as ordens estão sendo cumpridas, tá? Então, né, como eu disse aí, quando a administração instala equipamentos ali eletrônicos pra ver se a velocidade da via está sendo cumprida, ela está fazendo fiscalização de polícia. E, por fim, a sanção, que é a fase da penalidade, né, caso a ordem de polícia estejam sendo descumpridas, o que é verificado através da fiscalização, tá? Então, exemplo, multa de trânsito. Não confundir os ciclos, né, de polícia com os atributos, tá? O poder de polícia, ele possui algumas características também chamadas de atributo. Primeiro, ele é discricionário em regra. Por que em regra? Tirando ali a exceção da licença, né? Na licença, ele vai ser vinculado. Então, a discricionariedade aqui é a margem de liberdade. No poder de polícia, a gente tem essa discricionariedade em relação à conveniência e oportunidade, exceto nos casos da licença. A autoexecutoriedade, a administração pública, ela pode ir lá, ela não precisa, diretamente, tá? O poder de polícia vai incidir sem necessidade da intervenção do poder judiciário. Então, a administração, né, com seus fiscais ali de vigilância sanitária, pode ir lá interditar um estabelecimento que não está cumprindo normas de higiene, normas sanitárias. Pode ir lá e recolher as mercadorias vencidas de um supermercado. Não precisa de ordem judicial nesse sentido. Por isso, nós dizemos que o poder de polícia, ele é autoexecutório. E ele é dotado de coercibilidade. Por quê? A administração, ela vai impor, tá? As limitações, ela vai impor o condicionamento do direito sem se importar se o particular está satisfeito ou não. Então, o poder de polícia, ele é imposto, tá? E vai tornar o ato ali obrigatório, independente da vontade do administrado, beleza? Rapidamente aqui para a gente encerrar, né, só para a gente revisar tudo o que a gente viu aqui a respeito dos poderes administrativos. Ó, José estacionou sua moto em local proibido, de maneira que o agente público competente lhe aplicou uma multa prevista na legislação de regência. De acordo com a doutrina de direito administrativo, no caso em tela, a multa aplicada a José está baseada na prerrogativa da administração pública que decorre do exercício do poder administrativo. A, hierárquico, B, disciplinar, C, de polícia, D, normativo e R, regulamentar. Ó, ele estacionou em local inapropriado, em local proibido e recebeu a multa. Gente, o que é que está limitando esse direito de não poder estacionar onde bem entende? É o poder de polícia, tá? Vejam o que é diferente do poder disciplinar, como a gente disse anteriormente, porque não precisa de um vínculo específico, né? Com a administração pública. Qualquer pessoa pode sofrer penalidade vindo aí do poder de polícia. Então, letra C. Quando o administrador público pratica conduta ilegítima atuando fora dos objetivos de forma expressa ou implicitamente traçados em lei, trata-se de A, uso do poder, B, exercício do poder, C, aplicação do poder dever de agir, D, exercício do poder de polícia, é abuso de poder. Então, olha só, ele praticou, né? Ele atuou fora dos objetivos, ele buscou finalidade diversa, né? Ele buscou finalidade diversa do que foi prevista em lei. Então, ele abusou do poder, tá? Na modalidade, desejo de poder ou desejo de finalidade. Então, letra E, tá? Então, houve, nesse caso, abuso de poder. 3. O juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador público decorre do exercício do poder. Essa aqui, né, gente, muito tranquila. A gente já viu quando vimos essa expressão, conveniência e oportunidade, estamos falando de poder discricionário. A aplicação de sanção administrativa à pessoa qualquer do povo que descumpra normas de vigilância sanitária configura típico exercício do poder administrativo. A. Disciplinar, B. Regulamentar, C. Hierárquico, D. Polícia. Olha, quando o enunciado da questão, ele diz que é qualquer do povo, ele está deixando claro para você que não há um vínculo com a administração pública. Então, mais uma vez, poder de polícia. Poder de polícia, gente, despenca. Então, né, memoriza ali os ciclos de polícia e os atributos de polícia e saiba o conceito, né, de limitar aí esses direitos individuais para, né, que o interesse coletivo sobressaia, tá? 5. A possibilidade de avocação tem fundamento em qual poder administrativo? Nós vimos lá, né, a avocação quando o superior hierárquico ele traz para si uma competência de ser subordinado. Então, é o quê? Subordinação, relações de hierarquia, poder hierárquico. Poder hierárquico, letra E. A competência que se reconhece ao executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos e para ordenar e rever a atuação de seus agentes estabelecendo uma relação de subordinação entre os servidores do seu quadro pessoal recebe dominação, mais uma vez também, poder hierárquico. Beleza, pessoal? Ó, para finalizar aqui, para que a administração pública possa executar as tarefas que lhe competem e entre elas fazer prevalecer o interesse público ou privado, o ordenamento lhe confere poderes. São poderes administrativos, A, de polícia, regimental, originário, punitivo, B, originário, regulamentar, disciplinar e de controle, C, de controle, regimental, jurisdicional e hierárquico, D, regulamentar, disciplinar e hierárquico e de polícia, E, hierárquico, punitivo, jurisdicional e originário. Então, os poderes, né, gente, que nós estudamos aqui, poder regulamental, também chamado de poder normativo, poder disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia, letra D. Bom, nós vamos trabalhar aqui, né, com algumas dicas que eu separei para vocês na matéria de direito processual penal, tá? Então, a gente vai pegar ali, dentro do tema, provas, exames de corpo de delito, cadeia de custódia, tá? Entre outros, e ao final, né, teremos aí algumas questõezinhas para que a gente revise o conteúdo estudado, beleza? Então, vamos lá, começando aqui com o nosso tema, exame de corpo de delito e das perícias em geral, tá? Então, primeiramente, se você não sabe o que é o corpo de delito, tá? O corpo de delito, ele não se confunde, né, com o corpo da vítima. Na verdade, o corpo de delito, ele é todo vestígio que tem relação aí direta ou indireta com o crime, tá? Então, não se confunde com o corpo da vítima, beleza? É todo vestígio aí encontrado, né, ou relacionado com o crime. E o exame de corpo de delito é a perícia feita em cima desses vestígios, né, a perícia realizada sobre esses vestígios. E aí, quando não for possível, né, a realização, porque os vestígios, eles, alguns vestígios, eles desaparecem, tá? Eles perecem, né, e não é possível realizar o exame de corpo de delito direto. Aí, nós temos a possibilidade do exame de corpo de delito indireto, como, por exemplo, prova testemunhão, tá? O exame direto, né, é o realizado diretamente sobre os vestígios que estão relacionados com o crime. E aí, o indireto é quando os vestígios desapareceram. E a gente tem ali prontuários médicos podem ser utilizados, fotografias, testemunhas. Olha só, quer ver? Às vezes, a vítima, ela fica envergonhada, né? Então, suponhamos ali que foi uma vítima de crime sexual, tá? De um estupro. Ela fica envergonhada, no primeiro momento, ela não quer acionar as autoridades, tá? E ela vai ao hospital, recebe atendimento médico, mas não aciona as autoridades, a fim de ver ali a percepção penal iniciada. Só que passa, assim, algum tempo, e ela vê um dia, assistindo televisão, ela vê uma notícia de que alguém, de que outras vítimas foram abusadas da mesma forma e aparentemente pelo mesmo autor. Então, ela resolve, ela cria coragem de denunciar esse autor. Só que, nesse momento, né? O tempo já passou, os vestígios já desapareceram. Como é que ela vai provar essa alegação? Então, né? Outras provas, o exame de corpo de delito indireto, ele pode ser feito através do prontuário médico do atendimento dela naquele dia, no hospital, de testemunhas, né? Com quem ela conversou, com quem ela relatou, ocorrido, tá? Então, esse é chamado aí de exame de corpo de delito indireto, quando os vestígios já desapareceram. E aí, a prova testemunhal pode suprir a falta. Sempre que um crime deixa vestígios, o exame de corpo de delito, ele é obrigatório, nem mesmo a confissão do acusado pode fazer com que ele não seja realizado, ele vai ser obrigatório. Agora, né? Caso os vestígios já tenham desaparecidos, é possível aí a prova testemunhal, tá? Então, olha só, o artigo 167, ele diz, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecidos vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Assim, sempre que a infração deixar vestígios, a realização do corpo de delito será obrigatória, sob pena de nulidade. Aí, o artigo 158, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, olha só, as infrações que deixam vestígios, elas são chamadas de infrações não transeuntes, tá? Não transeuntes são as infrações que deixam vestígios e será obrigatória a realização do exame de corpo de delito. A confissão do acusado, que o acusado pode contar ali como que ele fez, demonstrar todo o modo de operação. Ainda assim, tá? É obrigatória a realização do exame de corpo de delito. E aí, temos esse parágrafo único que vive caindo em prova, tá? Ó, dar-se a prioridade a realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Infelizmente, essa é uma realidade muito triste e que está presente aí, né? No nosso país, tá? Muitas mulheres, né? Sofrendo violência doméstica e familiar. Nesse caso, o exame de corpo de delito tem prioridade, tá? E também, né? No caso de violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. São, né? Os grupos vulneráveis, tá? No caso desses grupos, devido à sua maior vulnerabilidade, o exame de corpo de delito, ele tem prioridade na realização. A cadeia de custódia, gente, esse tema, né? Foi inserido pelo pacote anticrime no ano de 2020, tá? A cadeia de custódia, ela visa documentar toda a história cronológica do vestígio, desde o momento em que o vestígio foi recolhido lá no local de crime até o momento do seu descarte. Então, todo o processo que o vestígio sofreu, né? Ele tem que ser documentado e a cadeia de custódia, ela quer o quê? Resguardar a legalidade do vestígio para que a prova não se torne uma prova ilícita, tá? Então, essa é a finalidade da cadeia de custódia. Olha só, esses dispositivos são importantíssimos porque o seu edital, ele previu de forma expressa a cadeia de custódia e é um tema relativamente novo, né? Que está sendo muito explorado pelas bancas no geral. Então, sugiro que você não leia os dispositivos referentes à cadeia de custódia, tá? Tenho certeza que você não vai se arrepender e, né, terá aí a possibilidade de acertar qualquer questão de prova. Ó, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Então, desde o momento em que o vestígio ele é reconhecido ali, né, como de potencial interesse para a elucidação dos fatos até o momento em que ele não é mais necessário em que ele vai ser descartado, tudo isso vai ser documentado, toda essa história cronológica é que nós denominamos como cadeia de custódia. Parágrafo primeiro, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então, quando é que começa, né, a cadeia de custódia? Aí a própria lei ela nos diz e por incrível que pareça a gente já vi inúmeras questões, né, tentando confundir o candidato colocando que seria com o recolhimento do vestígio, tá, mas não, a cadeia de custódia ela vai se iniciar com a preservação do local de crime evitando que se altere, né, o estado das coisas ali para que aquele local não fique contaminado e que de fato seja possível a realização de uma perícia eficaz, uma perícia eficiente porque se o local não está preservado pessoas estão tendo acesso, né, irá contaminar o local de crime e não será possível a realização da perícia o que vai dificultar e muito a elucidação daquele fato, tá, então o início da cadeia de custódia vai ser com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais no quais seja detectada a existência de vestígio parágrafo segundo o agente público que reconheceu um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial ficará responsável por sua preservação beleza então o agente público tá ali, né, foi um local de crime de um homicídio por exemplo primeira coisa isola isola preserva o local de crime, né ah, nós temos ali é, por exemplo, né algum material biológico fio de cabelo temos um copo que alguém acabou de tomar o líquido ainda está quente tá, temos ali uma faca com sangue caída então tudo isso, né o agente que reconheceu um elemento como de potencial interesse para a produção da perícia ele vai ficar responsável pela preservação desse elemento aí, gente o que é o vestígio, tá nós temos a conceituação também do vestígio no código de processo penal ó, o vestígio é todo objeto ou material bruto visível ou latente constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal então, olha só o que é que pode ser vestígio? um copo que está no local de crime uma bituca de cigarro tá, mas também uma digital às vezes né, o vestígio ele vai ser enxergado a olho nu às vezes nós precisaremos empregar técnicas periciais para que o vestígio se revele por isso que nós falamos ele pode ser visível ou latente então, a princípio uma digital ela não pode né, ser vista ali, dependendo do local onde ela se encontra ela não poderá ser vista a olho nu mas se a gente empregar as técnicas periciais ela irá se revelar outra situação sangue que foi lavado né, nós temos ali a técnica do luminol né, onde houve sangue ali que foi lavado visivelmente a gente não enxerga mas, empregando a técnica pericial revela-se que naquele local teve sangue naquela vestimenta teve sangue então, isso é o vestígio é, artigo 148b a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas gente, essas etapas eu nem preciso dizer né, o tanto que elas são cobradas é, já vi de diversas formas às vezes o enunciado da questão traz o conceito e coloca lá nas alternativas as etapas para que você identifique ou às vezes né, tenta confundir o nome com o conceito tá, então muito cuidado com isso né, nem precisa dizer que você precisa ler e memorizar ali o base para você ligar o nome ao conceito quando a gente falar das etapas da cadeia de custódia ó, primeiro reconhecimento reconhecimento é o ato de distinguir um elemento com multipotencial interesse para a produção da prova pericial então, né reconhecer é distinguir um elemento como de potencial interesse para a perícia o isolamento né, o ato de evitar que se altere o estado das coisas isolando e preservando o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local de crime a fixação é a descrição do vestígio né, como aquele vestígio foi encontrado no local de crime a sua posição tá, e pode ser ilustrado através de fotos e filmagens tá, então a descrição a fixação é a descrição detalhada do vestígio a coleta né, o ato de recolher o vestígio que vai ser submetido a análise pericial o acondicionamento é o ato né, de embalar o vestígio de forma individualizada e de acordo com as suas características né, cada vestígio né, dependendo da sua especificidade tem que ser embalado de uma determinada forma então isso é o acondicionamento o transporte né, é transferir o vestígio de um local para o outro é, o recebimento é a transferência de posse né, a posse do vestígio né, passa de uma pessoa para outra isso é o recebimento e tudo isso tem que ser documentado dizendo a hora em que houve esse recebimento quem entregou quem recebeu tá, quem transportou tudo direitinho tá, tudo documentado para que haja né, uma maior confiabilidade nesse vestígio porque essa é a finalidade da cadeia de custódia o processamento o processamento é a perícia em si né, aí sim no processamento nós teremos a realização do exame pericial tá, então processamento é o ato submeter o vestígio ali à perícia o armazenamento é a guarda desse vestígio aí vai depender né, do tipo de vestígio alguns vestígios vão ter que ficar em estufas outros vão ter que ficar em refrigeradores tá, então de acordo também com suas características o descarte é quando o vestígio né, não mais importa ali para aquela situação e é a liberação do vestígio em determinadas situações né, vai ser através de autorização judicial é, a coleta de vestígio gente, ela vai ser feita preferencialmente por um perito oficial mas não é obrigatório porque nem sempre nós teremos peritos oficiais em todos os locais de crime né, os crimes eles ocorrem infelizmente aí ó, de forma descontrolada então não é possível que haja um perito oficial né, questão de logística de recursos humanos não tem essa possibilidade que em todo local de crime haja um perito oficial então nesse caso né, a lei diz que preferencialmente mas se não tiver né, pode ser recolhida e por outro agente público também que vai dar o encaminhamento necessário para a central de custódia mesmo quando for necessário a realização de exames complementares e aí a gente tem né, já que a gente falou em perito oficial essa classificação de peritos tá o perito oficial é aquele que faz concurso público para o cargo de perito né, quem nunca viu o edital né, normalmente estão ligados as polícias judiciárias o cargo né, de perito oficial nós temos as centrais de perícia esse perito ele vai lá ele faz a prova ele presta o concurso tá para o cargo de perito depois de ser aprovado em todas as etapas ele é investido ele é nomeado para esse cargo esse é chamado de perito oficial só que nem todos os locais nós temos peritos oficiais tá e aí nós teremos né, os peritos ad hoc ou peritos nomeados para aquela determinada perícia que nós já vamos ver mais à frente só que olha, falando o artigo 159 parágrafo 7 ele diz que se tratando de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais um assistente técnico por quê? o perito oficial ele age sozinho tá um perito oficial pode ir lá e fazer a perícia agora se for uma perícia complexa que envolva mais diversas áreas de conhecimento nós podemos ter a indicação aí de mais um perito ou de mais de um perito oficial os peritos nomeados ad hoc que eu falei com vocês eles não tem que ser dois tá duas pessoas portadoras de diploma de curso superior preferencialmente né na área da perícia ele ia ser realizada e que tenham idoneidade moral olha o que comparava o primeiro do artigo 159 diz na falta de perito oficial o exame será realizado por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica entre as que tiveram habilitação técnica relacionada com a natureza do exame é obrigatório que seja é uma perícia médica para ver ali uma vítima de lesão corporal é obrigatório que seja um médico não preferencialmente alguém que tem ali diploma de curso superior na área do exame ia ser realizado mas não é uma obrigação aí né trazida pela lei tá e aí esse perito né ele é chamado de não oficial juramentado porque ele vai fazer o juramento ali né de exercer né de desempenhar fazer o compromisso de desempenhar esse encargo tá e aí temos que ter atuação de pelo menos dois tá perito oficial um só não oficiais pelo menos dois tá e aí eles vão prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo é a entrada em local de crime que está isolado bem como a remoção de qualquer vestígio dos locais de crime antes de ser liberado pelo perito responsável é crime tá crime de fraude processual então se o local está isolado alguém vai lá e remove alguma coisa daquele local de crime tá ou bagunça ali implanta ali alguma coisa isso é crime de fraude processual houve no caso daquele caso famoso da menina que foi jogada em cima do prédio pelo pai pela madraça eles foram condenados dentre outros crimes também por fraude processual por terem o local de crime que já estava isolado por terem violado esse local de crime tá laudo pericial o laudo gente ele é o produto da perícia né então tudo que foi constatado na perícia vai ser apresentado ao juiz através do laudo o prazo para que esse laudo seja confeccionado é de 10 dias e ele pode ser prorrogado por mais 10 dias né desde que o juiz autorize né os peritos eles vão ali justificar motivo da prorrogação então o artigo 160 ele fala o laudo pericial será elaborado em prazo máximo de 10 dias podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos tá então aí o juiz é quem vai decidir no final das contas a autópsia né que é a perícia realizada ali sobre cadáveres tá ela vai ser feita pelo menos 6 horas depois do óbito né pelo menos 6 horas depois da morte é a não ser que os peritos pela evidência dos sinais de morte julguem que possa ser feita antes daquele prazo que declararão no álcool então o que que acontece algumas doenças né algumas situações clínicas patológicas pode levar o indivíduo a sinais vitais tão baixos tão baixos que aparentemente ele está morto porém ele não está então por este motivo é que o código traz né esse lapso temporal aí de pelo menos 6 horas pra que a autópsia seja realizada porque se a pessoa não estiver morta ela vai morrer né com a realização do exame então a não ser que pelos sinais de evidência ali da morte os peritos né eles presumam que pode ser feito o exame então a pessoa está decapitada ou ela está com um tiro no coração uma faca cravada no coração na cabeça por esses motivos ali né com os sinais de evidência de morte aí não é necessário aguardar esse tempo mínimo de 6 horas tá o local de crime ó o artigo 69 diz que para efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos que poderão instruir seus laudos com fotografias desenhos ou esquemas elucidativos parágrafo único os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos então se houve né se houve contaminação do local de crime porque ele não foi preservado os peritos eles vão declarar isso né e vão tentar chegar ali as consequências né dessa alteração no local de crime agora né passando aí para as nossas questões para a gente revisar o que a gente viu aqui né e que eu tenho assim certeza tá que vai ter uma questão na sua prova da GCM de sumaré ó em relação ao Código de Processo Penal assinale a alternativa correta a quando a infração deixar vestígio será indispensável o exame de corpo de delito podendo supri-la confissão do acusado b havendo mais de um acusado serão interrogados separadamente se a confissão será indivisível e retratável sem prejuízo livre com o vencimento do juiz fundado no exame das provas em conjunto d no tocante a prova testemunhal o depoimento será prestado oralmente sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito é a busca em mulher será feita por outra mulher ainda que importe em prejuízo da diligência então olha só quando a infração deixar vestígios nós vimos que sim vai ser indispensável o exame de corpo de delito e que a confissão do acusado não pode suprir essa necessidade tá então aqui na letra A está incorreta havendo mais um acusado serão interrogados separadamente sim tá lá na na parte de provas de interrogatório os acusados né os réus ali eles são separados eles são interrogados de forma separada porque não haja o que para que não haja combinação ali né de depoimentos um vem no depoimento do outro na verdade o que o que se espera né com o interrogatório é a elucidação ali a busca da verdade real então eles são interrogados separadamente a confissão será indivisível e retratável não quem confessa pode voltar atrás pode falar que uma parte é verdade que a outra ela volta atrás então errado é a testemunha não pode levar o depoimento por escrito tá na hora de ser interrogada e a busca em mulher será feita será feita preferencialmente por outro por outra mulher desde que não importe prejuízo a diligência tá então letra B é o nosso gabarito e aí a gente tem né os artigos aí referentes as alternativas dois no que concerne a cadeia de custódia o ato de transferir o vestígio de um local para o outro utilizando as condições adequadas de modo a garantir a manutenção de suas características originais bem como controle de sua posse denomina-se A armazenamento B transporte C fixação D coleta e E preservação então olha só o ato de transferir o vestígio de um local para o outro gente atentem-se né as palavras aí é para que a gente possa né reconhecer ali qual é a fase tá então como eu disse a vocês muitas questões nesse sentido tá então aqui né o ato de transferência de local é transporte tá então letra B letra B 3 nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher violência contra a criança adolescente idoso ou pessoa com deficiência A autoridade policial nomeará curador para a vítima B fica vedada a fixação de fiança pela autoridade policial em caso de flagrante do delito C quando a lavratura da portaria a autoridade policial deverá notificar o órgão ministerial responsável pela tutela do respectivo interesse deterá prioridade sobre os demais crimes a realização de exame de corpo de delito é o inquérito correrá sobre sigilo nós vimos né no caso nos casos ali que envolvem esses grupos vulneráveis mulheres né violência doméstica familiar contra a mulher ou violência contra a criança adolescente idoso gestante pessoa com deficiência teremos o que prioridade tá prioridade na realização do exame então letra D no que diz respeito ao regramento do Código de Processo Penal dispensa a busca é correto afirmar a se concomitantemente houver ordem de prisão constará do próprio texto do mandado de busca b não sendo encontrada a coisa procurada mas havendo fundada suspeita a diligência pode ser imediatamente realizada em novo endereço sem necessidade de expedição de novo mandado ser descoberta a coisa que se procura será imediatamente apreendida e levada à presença da autoridade judicial no caso de prisão a busca pessoal só é permitida sob a expressa autorização no respectivo mandado em nenhuma hipótese será permitida a apreensão de documento em poder defensor do acusado olha só gente a busca pessoal e a busca domiciliar elas não se confundem a busca domiciliar só é possível com ordem judicial com mandado judicial a busca pessoal nela pode ser realizada desde que haja fundada suspeita beleza? então olha só se houver ordem de prisão se houver ordem de prisão constar em um mandado de busca e apreensão tá? essa ordem de prisão vai constar no próprio mandado de busca e apreensão beleza? então aqui em tese aqui a letra A é o nosso gabarito eu digo que quando a gente identifica a resposta na letra A a gente precisa necessariamente passar para as outras alternativas para ver se de fato é a alternativa correta então muita gente no afobamento ali de responder questão viu que a letra A e pula para a próxima questão sem ver as demais alternativas cuidado com isso tá? B não sendo encontrada a coisa procurada mas havendo fundada suspeita a diligência pode ser imediatamente realizada em novo endereço não tá? porque um mandado ele é específico com o endereço então se for em outro endereço precisa de novo mandado então está errado descoberta a coisa se procura vai ser apreendida e levada à presença da autoridade policial e não judicial tá? D no caso de prisão a busca pessoal só é permitida se houver autorização não gente prisão tem que ter busca pessoal a pessoa pode estar armada né? toda prisão vai ser feita ali uma busca pessoal tá? então letra D também está errada nenhuma hipótese será permitida apreensão de documento em poder defensor do acusado pode sim quando o documento constituir em corpo de delito tá? então aí temos os artigos ó se houver ordem de prisão constará do próprio texto do mandado de busca 243 parágrafo primeiro né? 245 parágrafo 6 descoberta pessoa ou coisa que se procura será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes 244 a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver refundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos papéis constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar 243 parágrafo segundo não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado salvo quando constituir elemento de corpo de delito 6 o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio que aí pediu para a gente preencher essa lacuna né? reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova policial fica responsável por sua preservação assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna então ó o perito B o agente policial C a autoridade policial D o agente público que é qualquer do povo então aqui gente cuidado tá? para não achar que é só o agente policial ou perito na verdade o texto né? da lei diz que o agente público tá? o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova o pericial fica responsável por sua preservação por quê? né? nem sempre vai ser um agente policial tem tem algumas localidades no Brasil por exemplo que nós temos a polícia científica né? outros que nós temos a questão aí da perícia sendo realizada por outras instituições né? autônomas tá? então cuidado com isso que não necessariamente vai ser um agente policial né? por isso que a lei diz que é agente público tá? 7 no que se refere a prova no processo penal julgue os itens a seguir à luz do código de processo penal não é vedada a indicação de assistente técnico pelo assistente de acusação para acompanhamento da realização da perícia criminal não gente é as partes elas podem indicar né assistentes técnicos seriam peritos que vão acompanhar a perícia realizada ali né pelos peritos oficiais ou pelos peritos nomeados tá? então não é vedada ao assistente da acusação ele também pode indicar então aqui está falso nas perícias de laboratório os peritos devem guardar material suficiente para eventualidade nova perícia sim porque pode ser que seja né que não haja ali uma uma concordância dos peritos em relação a perícia feita e aí ser exigida né uma nova perícia né uma contra perícia e aí tem que ter um material né suficiente pra né caso haja essa necessidade o juiz ele não está vinculado tá como diz aqui ó que ele está e não tá ele não está vinculado ao laudo tá ele pode rejeitá-lo no todo ou em parte o exame de corpo de delito pode ser feito a qualquer dia a qualquer hora sim tá o exame de corpo de delito pode ser feito sábado de madrugada domingo de noite qualquer hora porque os vestígios né dependendo do vestígio ele pode desaparecer com o passar do tempo então se alguém por exemplo está com o braço vermelho porque foi apertado né uma mulher foi sacudida ali pelo marido foi apertado aquele vestígio pode desaparecer em questão de diminutos em questão de horas tá por isso que o vestígio o exame de corpo de delito pode ser realizado a qualquer dia e a qualquer hora então nosso gabarito aí letra C tá a 2 e a 4 é que estão corretas o resto está errado beleza pessoal então olha só assim nós encerramos nosso vale tudo tá leia os dispositivos referentes a cadeia de custódia tá não deixe de ler né faça simulados resolva as questões tá se quiser adquirir o pacote simulado chama o pessoal do atendimento aí eu tenho certeza que vai agregar muito aí na sua preparação excelente prova a todos boa sorte até mais tchau tchau atenção você concurseiro concurseira aí do outro lado que se prepara para a guarda civil municipal de Sumaré deixa o professor Angélica te fazer uma pergunta você está preparado para as questões que acontecerão na sua prova nesse final de semana não? então eu quero te fazer um convite adquira o nosso combo de simulados com material totalmente voltado para a sua aprovação é isso mesmo questões todas de acordo com a banca examinadora que vão te auxiliar muito nessa reta final então não perca a oportunidade tá? clica no link que se encontra aqui e adquira o nosso combo de simulados oferta imperdível para você